Música E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais um vídeo aqui no Pokémon do Seja Online Dessa vez, unboxing! Estou na minha conta pessoal, eu não tenho nenhuma carta ainda do Sailor 12 nela A gente vai começar a abrir uns boosters aqui e vocês vão ver que vai dar um monte de new aqui, novo, novo, novo na tela Bom, estou atrás, obviamente, de Heshikron, que eu acho que é uma das cartas mais caras aí deste momento Vamos tentar fechar todas as cartas da coleção aqui, tá? Estou aqui com o Eclipse Cosa, tenho 743 boosters Eu acho que a gente pode abrir duas boxinhas aqui e depois partir para o vídeo de troca Que eu ainda quero também comprar uns boosters com a minha moeda ali, para o finalzinho ali Vamos começar abrindo uma booster box, tá? Vamos abrir 72 aqui, que seria uma conta muito longa, mas eu vou fazer aqui depois com calma, tá? Seria 71, é isso? Eu estou errado? Espero que não Vamos lá, abrir outro, todas as cartinhas novas aqui Esse booster foi um belo de um nada, né? Ele não serviu para a gente para absolutamente nada Vamos lá, energia, vários Pokémon novo e... Temos um Kaiogre de deck inicial, não é algo que a gente quer também fazer muito fuzuê Se você quer códigos online, lembre-se que no site da Playground tem, tá bom? Uai, por que o Maré Caótica? Eu acho que veio no meu... Por que eu tenho um Maré... Ah, não deu novo, né? Mas eu só tenho um É, deve ter dado algum bug Você consegue comprar os códigos, tá? Para você... Porque é a forma mais fácil, galera Ou você vai ter que jogar muito, isso daqui é uma boa carta Ou você vai ter que jogar muito, pegar muitas moedas, vai ter que ter farmado muito na sua temporada Ou você simplesmente compra os códigos avulsos Eu, particularmente, eu jogo muito Pokémon do Seja Online para gravar os vídeos e tudo mais Mas eu prefiro comprar os códigos online, tá? Então, sai muito mais barato do que comprar todas as outras coisas, entendeu? Mas aí tem esse ponto aqui, né, cara? Começa a ser um pouco desastroso também esses unboxings Nem uma ultra rara para a gente começar a comemorar aqui Embora, Jouton, ok Evolution tá tendo, né? Pelo menos isso aí a gente garante Ó, tiramos mais uma aliada... Pelo menos os aliados novos até agora a gente já tirou três Se você quiser um review dessa coleção Não tá gostando muito desse unboxing Tá achando que tá rápido demais É... Fica à vontade para assistir os vídeos de review de Eclipse Cósmico Aqui no canal já tem muita coisa sobre essa coleção E tem dois vídeos específicos fazendo review delas Falando sobre as cartas de Pokémon E as cartas Treinador no geral Incluindo as Energias Especiais Então fique à vontade para assistir esse vídeo Aqui a gente vai meio que descontrair mesmo Abrir o Piplup aqui Não é muito o que a gente quer, né? Esse tipo de carta Aqui no online a gente quer mais é fechar deck Montar deck e tudo mais A gente abriu um Beware Caramba! Acho que já foram quantos? Treze Boosters, né? Com esse daqui até agora Nenhuma ultra rara É uma coisa meio preocupante Mais um Beware E aqui, se não me engano Aqui pelas minhas contas A gente tinha 43 E a gente vai mais 30 Dá 73 Então a gente volta um A gente vai até 71 É isso? Minha conta tá certa? Pra gente 671 Pra gente abrir duas Booster Box Senão a gente acaba abrindo muita coisa aqui Como vocês estão vendo Isso daqui tudo Cipá poderia ter sido um baita De um GX que vai me ajudar na coleção Então eu recomendo que você abra um pouco Porque você tem a chance de tirar aquela loteria, né? Pegar um... Por um código Uma carta que vale muito mais do que um código Entendeu? Vale 30 códigos Tiramos um Vioplume GX É o nosso primeiro GX É um Vioplume GX? É Mas vamos ter que comemorar É o que sobrou pra hoje Considerando aquela secreta rara do Piplup lá Seriam duas Mas a gente vai contar aqui só GX mesmo, viu? E Fuarte Fuarte sem ser as secretas raras Que são aquelas Fuarte De Pokémon básico Vamos lá Tiramos um Pikachu Com o Chamego Ok Com a arte do Red Tô achando que no online Deu uma zoada, hein? Essas cartas aí Vão... Tirar espaço de muitas outras Espero que não esteja muito caótico A troca do Pokémon Seja online Pra que a gente consiga Fazer as coisas Bom Resumindo então Códigos online Você consegue comprar na Playground Tá? Normalmente acaba muito rápido Então você que tá assistindo esse vídeo Dê um jeito de correr por lá Tá? Pra pegar as suas cartas E usou o cupom TUSAM TUSAM Você ganha 5% de desconto Se você tem gostado do canal Desse ritmo de vídeo aqui no canal Considere ser um padrinho, cara Tem sempre brindes muito especiais Booster Box Da coleção mais atual São itens bem interessantes aí Sabe? Coaching com normalmente Os melhores jogadores do Brasil Então são coisas que eu acho que É um ganha-ganha É muito da hora Você continua nos ajudando A promover conteúdo aqui na internet E vai nos ajudar também A manter o canal de portas abertas Tiramos um Sogalil holográfico Caramba Vamos terminar esse vídeo com um GX Eu não aceito terminar esse vídeo com um GX Manda GX aí, gente Ó, Belelba, Brysman Boa carta Bom, de treinador A gente tá abrindo até bem aqui Pelo que eu me lembro A gente não abriu nenhum apito de aliado, né? Ainda Por enquanto, não Nenhum apito de aliado É uma carta que com certeza A gente vai precisar Quatro cópias Mas vamos atrás aí Em breve a gente consegue Aí, Silvoli GX Pô, boa carta pra abrir Ainda era pra ser uma das melhores cartas da coleção Mas É porque a gente viveu aquela época, né? Majestosa do Zoroark GX E aí, a gente vê uma carta parecida com o Zoroark GX Pô, é o novo Zoroark GX É, mais ou menos, entendeu? Tanto que, tipo, o Silvoli não tá fazendo tanto barulho nesse momento Mas é uma carta boa de tirar Entre ele, vai o Plume Bem mais negócio O Silvoli GX Sem dúvida alguma Abrimos um poderoso Schilex Essa arte é muito linda Muito, muito linda Mas A gente tá em busca mesmo de GX aqui Vamos lá Mais um, mais um Não, Ursaring Caramba, eu nem sabia que essa carta saía nessa coleção Não lembro de ter tirado ela Em carta física, talvez Até abrir Inclusive, se você gosta de unboxing físico Não é mesmo? Dá uma olhada aqui A gente tem uma playlist gigantesca de unboxings físicos Aqui no canal, tá bom? E se você tiver alguma dúvida da coleção Em algum momento Eu acho que esse vídeo é um bom vídeo Pra você colocar a sua dúvida Nos comentários A gente vai responder o mais rápido possível, tá bom? Então, coloca aí Firme e forte Deixa aí também Se você tá gostando do vídeo Comentário Pô, abrimos um Excadril Excadril Esse aqui é da hora, viu? Tem uns roguezinhos aí Que eu acho que isso aí vai ver jogo, viu? Ainda acho que isso aí vai ver jogo Não sei com qual lista Mas É perigosa essa carta aí É perigosa Aê Perchand, Alola, GX, Rainbow Ok Normalmente não vai mais do que uma cópia No máximo duas Então abrir um desse daí Já Já deu uma certa vantagem aqui Ó, Mimikill Mimikill da hora É um também Já vai ajudar um pouco o deck de Malamara aí A ser atualizado De uma forma mais tranquila Vamos lá Silvion Tá aí, Silvionzinho Não lembrava também Que Silvion saia nessa coleção Essa arte do Psyde aqui Que bonitona Mais um pegador gigante Aqui da outra vez A gente abriu um Ah Segundo Vai o Plume GX Rainbow Ok Paciência Pelo menos Bonita ela é Meus senhores Abrimos mais um Silvion Abrimos mais um Silvion Só que dessa vez É a Garciola Primeira Bistite ali Criaturite Para aumentar o dano Olha, primeiro amuleto da ilha Também Uma carta muito da hora Magnamite Pô, essas cartas aqui Estão saindo igual água No online parece Será que isso aí Podia ser GX? Podia estar abrindo um monte De GX no lugar dessas Se você abriu um monte De GX no lugar dessas Deixa eu saber aí Florges Da hora também Viu? Interessante isso aí Tem algumas cartas De controle Que vão Tentar fazer essa carta Jogar com certo potencial A mais Olha Catrin A gente abriu 7 aqui Praticamente 3 Vamos abrir 4 Até terminar esse vídeo Se tudo der certo Boa carta Para já ter o 7 Maré Caótica Também Foi a terceira Primeiro Excadril Desse jeito Terceira Maré Caótica Muito bom também O estádio A maioria dos decks Vai usar 3 Que precisar dele O deck que precisar dele Empolion Não é muito O que a gente quer não Pô, eu queria 1 Restirance Cron Cara 1 Restirance Cron 1zinho Porque do meta 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 A gente não tirou Nenhum GX Sabe O Silvio ali Não dá para considerar Wailord Desastroso Até o momento Estou meio tenso O Red Blue Primeiro Red Blue Da hora Junto com o Beware Ai ai Moisés Moisés Caramba Como é que foi o unboxing Digital de vocês? Vocês compraram um booster Com moeda Vem um pouco melhor Como é que está a história Do unboxing De vocês aí Primeira resolução Do N Grande carta Também Excelente Temos ali um Punch Am E aqui Tiremos um Kyurem Preto Ok Teve um Pseudo Hype Em cima do Kyurem Preto Talvez O problema é que O Quag Neg Caiu bastante Que era uma carta Onde esse Kyurem Preto Ia ver um pouco de jogo Caramba Suana Vamos lá Poxa Vamos códigos Por favor Me ajudem Meme Kill Ok E dois Meme Kill Não é ruim Também Não é um booster Ruim É uma carta meta Que me ajuda A fechar algumas coisas Mas Opa Opa Um Red Blue Quarta ultra rara Da nossa box Tecnicamente falando Que dessas secretas raras Estão vindo muitas Caramba Esse booster Deu bug E foi pouco Vocês viram a animação Dele abrindo? Um Scott De Lost March Esse booster Abriu de um jeito Bem louco Vamos lá Abrimos o Ishwashi Básico Holográfico Com 180 de vida Vamos lá Maré Caótica Fechamos o quarto Mais um Kyogre 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 mesmo Vamos lá Vamos lá Sol Lunala A gente abriu uma Lunala Abrimos o Sol Galil Eu não abri essas cartas Por exemplo Na booster box Regular Ó Abrimos mais um Clay Foram dois Já é A Clay Eu acho que Quando usar em algum deck Não vai usar muito mais copies Do que isso não Cadê o meu Restiran Zecron? Poxa vida Suo bate Era bom no pré-release Aqui não mais Já estamos nos últimos nove boosters Ai ai hein Que drama Primeiro apito de aliado Nossa Demorou hein Melhor carta da coleção Cara Isso aí é absurdo Sabe Absurdamente forte Essa carta Essa carta é imoral Tipo nulo Reverse Ok Não veio rara Nesse booster Por isso que ele já abriu Flipando mais rápido Ó Quinto estádio Já não é muito o que a gente quer A partir de agora Vamos lá Um Restiran Zecron Cara Eu acredito até o último Vai Marshadow Mais ou menos Primeiro Roxy Mas está tudo bem Não utiliza muito os Roxy Nos decks Já Professor Carvalho Sim Acho que a gente abriu o terceiro Ali Opa Da hora também Bonito Megalopune Ah Abre um sorrisão aqui Vai É uma das melhores cartas Da coleção Ainda tiramos a secreta rara Que é mó bonita Não Pô Foi da hora isso aqui Energia de compra Foi um belo booster Um belo booster Excelente Cinco ultra raras aqui Para finalizar em duas booster box Eu acho que foi o suficiente Aqui para a gente Parar de abrir mesmo E partir para as trocas Penúltimo booster Será que vai vir um Restiran Zecron Aqui de última hora Slurpuff É o último booster Pelo menos do código Aí eu vou comprar uns com moeda Ali Para a gente não ficar Para a gente abrir um pouco mais Vai Vai Não foi Beleza Paciência Galera Se você ainda não deixou O seu like nesse vídeo Deixa o like aí Vai Se inscreve no canal 5.400 moedas Vamos para a loja Vamos para a loja Vamos ter que negociar Vamos comprar aqui Metade da booster box Vai 30 18 Seria isso A gente consegue aqui Vamos lá 3.000 Seriam 18 boosters 3.600 Vamos comprar Vamos comprar Meia box Vai É tudo É o que eu posso Porque eu vou precisar de moeda Para fazer várias trocas depois Vamos para a coleção Lembrando que todos os boosters Que eu compro com moeda A gente vai abrir essas cartas aqui Mas elas vão vir com Cadeado Então tudo que eu abri aqui É meu mesmo Para sempre Eu não consigo trocar Vamos lá Mas agora é 10 cartas Vamos abrir as treinadoras Que a gente não fechou ainda Tá bom já Se isso rolar Um Dusk Noor E Lantern Ok 18 boosters Vamos lá Vamos lá Vai ser bom isso daqui E aí a gente encerra o unboxing Pá Victine Tá É uma carta boa de ter um A gente não tinha na coleção Válido Não vou reclamar Rayushu Outro Rayushu Ok também Beleza Pelo menos a gente Tira ali um pouquinho Caramba Vamos lá Quero ver Cara Restiranzecron Vai Restiranzecron Restiranzecron Walrein Tá Mas tirei o segundo Belelba Importante também É uma carta que Pode ser que precise De duas Principalmente Deca do Pidioto Essa carta caiu como uma luva Uma forma de acelerar Essa energia aí Tiramos o Buzzhole Ótima carta E mais um Kyogre Mas beleza Resolução do N A gente pegou mais um aqui Se não me engano Essa é a terceira Se eu conseguir Clicar nela né É a segunda Mas eu acho que a gente Tirou um Reverse Ulo Eu acho Ficou com essa sensação aí Na hora que vai gravando O vídeo Vai conversando A gente vai esquecendo mesmo Beware Bom Até agora nos boosters De moedas Senhoras e senhores Nenhuma ultra rara Meio pesado Esse daí Ó Mais um Red Blue Ótimo isso Stoutland E um Entei Ai 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 Meio pesado Esse daí Tá dose Vamos lá Suana E mais um Silva LGX Bom Na pior das hipóteses Pegamos todos eles Regulares Coisa boa Vamos dar um jeito De fechar a coleção depois Mais uma ultra rara Só até o momento Duas outras raras Togepi, Clef e Iglybuff Bom Não é algo surpreendente Mas é um deck Engraçadíssimo Que eu quero muito gravar Com vocês O mais rápido possível Esse deck aí Dos Babies Ó Segundo apito de aliado Pelo menos isso também Vamos lá Tiramos um Torko E um Heliolis Quase que a gente tira duas No mesmo booster Ia ser da hora Restiranzecron Você não vai me visitar Mesmo hoje? Ou um Marcelzinho? Fornalha gigante Dourada É interessante, né? Que pena que é Trancado Se tivesse vindo Nos outros boosters Ali pra trocar Seria uma carta Que eu trocaria Com certeza Não faz muito sentido Eu não vou conseguir Ter quatro estádios desse Tipo Ficar com um dele Dourado ali Não vai me ajudar Nada Eu gosto sempre De deixar a decklist Com uma cópia da carta Sabe? Então se eu tiver Todas elas da mesma arte Me ajuda na hora De entender A minha própria decklist Blast Cephalon Baita carta Excelente Excelente Hidralo aqui Bem bom Bom Porque eu utilizo normalmente um Alguns decks estão usando até dois Mas Um eu acho que é mais do que o suficiente Já Piplup e Mimikill Não é que no fim das contas A gente abriu uns quatro Mimikill Três Mimikill Capítulo de Aliado Vai Pelo menos isso Abrimos dois Roxies No mesmo Booster E outro Victini É Tá acabando aqui Pelo que eu vi Duas Ultra Raras Né Duas Ultra Raras Apenas Tiramos um Braviary O Pokémon mais americano Que existe aqui A Águia dos Estados Unidos Mas o Japão foi lá E criou esse Pokémon Então é isso aí Paciência Ah Magicargo Patinadora Fechamos? Fechamos agora as quatro Bom também Bom É o último booster Hein galera É a última chance De você vir Rishina Zekron Esse é o terceiro Red Blue Nosso Mais um Fuarte Quatro Rishina Zekron Vem Vai Mano Eu gelei Eu vi o Trem Dragão Vindo cara Mas pô Vamos comemorar Na Galá Delgas Lord Aê Fuarte Show de bola Mano Mas eu dei uma gelada Eu pensei que ia vir cara Que eu ia chamar E que ia dar certo Tive essa ilusão Mas beleza A gente encerra aqui Acho que muitos Sunboxings online E aqui fica Compartilhar aí com vocês Acho que na verdade Dá pra abrir isso aqui Também Vamos ver a nossa promo Vamos lá Abrimos aqui o BuzzRole A promo veio qual aqui Que eu não entendi Ah BuzzRole mesmo A promo aqui foi o BuzzRole O próprio BuzzRole Vamos abrir mais um kit De pré-release E veio o Entei Aqui desta vez E a gente abriu Uma Rosa A gente só tem Uma Rose Era a Rosa A nome dela em inglês Mas traduzido pra Rose Por causa de uma carta Lá na coleção Ex Unseen Forces Que chama Pedido da Rosa Como lá já tem uma rosa Aqui a gente ficou Sem Rosa Aqui acabou Tendo que mudar O Rose Não pode ter dois personagens Com o mesmo nome Bom Abrimos aqui Agora eu vou pro meu vídeo De troca Tá bom pessoal Acho que não compensa No ritmo que eu tô aqui Não senti uma Uma vibe Muito boa Assim Mas eu abri o básico Entendeu Pelo menos a gente fecha Um pouco das trainers Consegue uma outra Outra rara Pra valer um pouco A pena aqui Eu acho que eu não abri Nada muito grandioso Eu abri a fornalha gigante Mas acabei abrindo ela Com cadeado Então é algo A se pensar um pouco Agora eu vou atrás Com esses 671 códigos Tentar pegar pelo menos Todas as estepas Da coleção Quatro cópias de cada E depois Se sobrar Ir atrás das outras raras Beleza Mas esse é assunto Pra um próximo vídeo Espero que você tenha gostado Desse unboxing Fiquem com Deus Aquele abraço Bebam água Não esquece de deixar O seu like Nesse vídeo E Brofish dos Brothers Pra encerrar Lembre-se que Comprar o código Link na descrição Te leva pro site Da Playground Colocou o código TUSAM E você ganha 105% de desconto Valeu demais Em Brofish dos Brothers Pra encerrar Tamo junto Woo E você ganha